De parafau aplico um rajadão, no escuro vermelho atrás do brisolão Bandido é gente com muita disciplina, o vapor no comércio trafica cocaína Quero ouvir, vamo lá! Dia de agente trafica e mané, esse é o bonde do terceiro comandor Se brotar na pista de maldade e os cria na atividade, batido tu não passou A gente é tranquilo, 100% boladão, é paz, amor e liberdade pros irmãos A vida que vivemos tá difícil, tem que ter tranquilidade para poder prosperar É, eu peço a Deus que estenda a mão sobre a gente A letré dos meus pensamentos, o ritmo é som da minha voz Sou terceiro, sou puro e não admito falha, comunidade tranquila, a bala voa em canalha Tu vai ficar de pé da vacilão, cagoetou a treta dos irmãos Pra viver na favela tem que ter disciplina, e vai um alô pra comunidade que é unida Tu vai ficar de pé da vacilão, cagoetou a treta dos irmãos Pra viver na favela tem que ter disciplina, e vai um alô pra comunidade que é unida Quero ouvir, vamo lá Dia de agente, trafica e mané, esse é o bonde do terceiro comandor Se brotar na pista de maldade e os cria na atividade, batido tu não passou A gente é tranquilo, 100% boladão, é paz, amor e liberdade pros irmãos A vida que vivemos tá difícil, tem que ter tranquilidade para poder prosperar É, eu peço a Deus que estenda a mão sobre a gente A letra é dos meus pensamentos, o ritmo é som da minha voz Sou terceiro, sou puro e não admito falha, comunidade tranquila, a bala voa em canalha Sou terceiro, sou puro e não admito falha, comunidade tranquila, a bala voa em canalha Tu vai ficar de pé da vacilão, cagoetou a treta dos irmãos Pra viver na favela tem que ter disciplina, e vai um alô pra comunidade que é unida Quero ouvir, vamo lá Esse, 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 esse é o dois pé do Dendê Divulga jogador Quero ouvir, vamo lá Vamo lá Vamo lá